Eu falo galera, é um Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Pixels Car Racing E hoje, mano, eu vou comprar um Chevette, eu sei que isso é um Ford Escort, tá, gente? Mas ele tem a lateral muito de Chevette e eu vou deixar ele bonitão, porque esse aqui vai ser pra racha Como assim, Mike? Você não vai no arrancadão, não? Não, não vou na arrancada Esse aqui vai ser de manobra, vai ser pra racha Então já deixa o joinha, mano, te inscreve no canal pra ficar por dentro de todo o conteúdo Não te esquece, mano, de ativar o sininho, mano Vídeo 11, 15, 15, 15, 8 e 15, 3 videão por dia, mano, você tá perdendo os outros vídeos Então vai lá, mano, tamo junto? Bora pro vídeo, puxa a vinheta E o negócio é o seguinte, já vou comprar o Chevetteira da manobra, tá ligado? Chevetão de manobra, vamos ver o que é que vai dar Já botei o nome, Chevetteira, ai, desgrameira, sou Beleza, já comprei Esse aqui, mano, eu vou dar um talento nele visual E esse aqui é pra pegar velô, certo? Vamos tentar fazer ele pra pegar velô Show de bola? Vamos aqui na garagem Vamos ver, mano, eu vou tirar quase tudo do Fuscão Porque assim, o Fuscão tá de arrancada, tá ligado? Mas o Chevetteira vai ser de manobra, entendeu? Então vai ser um bagulho diferenciado Vou arrastar esse bicho no chão, entendeu? Vai ser manerex, vai ser manerex, manerex Deixa eu ver aqui Ó, aí, tá ligado? Tipo a cara do Chevette, mano Eu não vou botar pintura não, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou lançar tipo uma lata de spray, tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano, o que que pega Aí, ó, lá, tá vendo? Chevetteira de manobra, quem nunca teve um Chevetinho desse aqui? Ah, rapaz, tá me errando, rapaz, tá me errando Beleza Vamos ver aqui Não tem como eu coloco Vou botar uns banquinhos também Vou mexer primeiro no visual, tá ligado? Ó, peraí Ah, tá equipado no GTR aquilo ali Peraí, mano, vamos sair comprando uns bagulho aqui Deixa esse Chevetinho bonito Eu tenho sete caixas, vamos ver o que que a gente ganha Que dependendo de alguma coisa aqui eu já coloco no Chevette Tá ligado? Ó, ganhei outra pintura que eu já tenho Vou vender Ganhei 35 mil de cash Beleza Opa, ganhei uma pintura diferenciada Vamos tentar colocar lá no Chebeteira pra ver como é que é Ganhei uma roda de drag Ah Ó, ganhei um disco de freio boladão Ah, eu não sei o que que é isso Deve ser um teto, né, de Stick Bomb E outra roda Beleza Eu vou mover aqui O que é que é essa parada de teto? Ah, mano É tipo um teto solar, é isso? Não, ficou feio Ficou legal, não Ó a motoquinha A motoquinha também ia ficar maneira, hein A motoquinha ia ficar maneira Não, mas não vou fazer isso com o meu Chevette de manobra, não Vou fazer isso com o meu Chevette de manobra, não Quer ver? Vamos aplicar umas rodas aqui Cadê as rodas? Cadê as rodas? Aqui, ó, disco de freio Eu vou lançar esse aqui também Tá ligado? Pra ficar bonitão Isso Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar aqui Ah, as rodas aqui, ó Deixa eu ver Essa daqui é bonita, hein, mano Você pode dar uma roda bonita, velho Essa daqui, ó Ela tá no fuscão Eu vou tirar as paradas do fuscão tudo, mano E vou ver o que que pega Ó Olha, rapaz Catar a linha branca Ficou um negócio diferenciado, hein Olha Ficou bom essa febre aí Deixa eu ver se eu tenho uma suspensão aqui Maneira pra colocar Tá tudo usando, mano Tá tudo usando Pera aí, então Já que tá tudo usando Vamos ali fazer umas compras Vamos fazer umas compras Vou comprar a suspensão mais carinha que tem Ah, mano Agora eu consigo comprar os bagulhos com diamante, não é isso? Deixa eu ver aqui Olha, velho Caramba Não sei o que que é isso ali, não Mas não dá pra comprar nada Achei que dava Achei que dava Acabou que eu voltei pro mesmo lugar Mano, não é aqui que eu quero ir, não Aqui, ó Vamos comprar aqui uma suspensão Manerex Eu vou comprar a suspensão A, né, mano Já que é pra ficar style 160 mil de suspensão Jesus amado Pera aí Deixa eu ver o que mais que tem de maneirão aqui Fortune Rocket Bunny Ó 200 mil Rocket Bunny Deixa eu comprar o Rocket Bunny aqui 200 pau Vamos ver o que que pega Meu Deus do céu Eu tô até vendo Eu tô até vendo como é que esse cheveteiro vai tá, mano Cheveteiro de manobra, hein Pera aí Cadê? Hum, não é aqui não Eu tô meio perdido Não sei porquê É muito jogo que a gente joga Rocket Bunny Ó, moleque Se liga Olha Cheveteiro de manobra vai ficar Vai ficar nice, hein Vai ficar nice Eu já tô Já tô vendo que o bicho vai ficar bonito Deixa eu ver essa pintura aqui Nossa Mano, eu não sei qual que eu coloco, velho Eu acho que a vermelhinha ficou mais no estilo Essa vermelhinha aqui ficou mais no estilo Deixa eu dar uma olhada nessas aqui pra ver Deixa eu dar uma olhada nessa aqui Ah, mano Chevetão de manobra Mano Eu vou deixar a vermelha Eu gostei da vermelha Comenta aí qual que você achou Qual que você achou melhor Mas eu acho que essa ali Aquela ali ficou mais da hora Aí Preula Uh, desgrameira, velho Agora sim Deixa eu ver se eu tenho um cano de descarga sobrando aqui Tem Ah, moço Chevette de manobra Aí Vamos desequipar as outras paradas aqui Se liga Como é que esse chevette tá Deixa eu ver se tá arrastando pro chão Pouco não Tá ligado Tá arrastando Tá arrastando Deixa eu ver quantos quilômetros por hora ele tá pegando desse jeito aqui, mano Só pra dar um rolê mesmo na quebrada Só pra dar um rolê Vamos no colorado mesmo de dia Solzinho, papo, um pirulito Tá arrastando, viu, mano Olha Ó Tá arrastando, viu, mano Tá sem motor, mano Sem, sem as paradas Boa Tá ligado Tá arrastando, mano Pô, mano Eu tô no meio do bagulho Aí, ó Se liga o bagulho Arrastando pro chão lá fora Deixa eu ver se tem alguém aqui Já vou fazer um ultrapassar E chamar na seta daquilo tudo Tá ligado Mano 170 km por hora Arrastando pro chão lá fora Na dificuldade Aí, qual é, mano E aí De boa Já chama na seta mesmo Poucas Ó O que que é isso aqui Ah, mano Que doideira Suspeção A Viado Eu não tinha visto isso aqui ainda não Ah Aí Caramba, mano Eita, polícia, velho É polícia, mano Tô dentro do túnel aqui Caramba, mano Tinha visto essa febre aqui não Olha, mano 170 Deixa eu ver quantos quilômetros por hora pega Mano Eita Bati na bunda do bicho aqui Aí Vamos dar uma acelerada Se eu clicar nesse cara Dá o que? Não chama ele por racha, não? Queria tanto chamar ele por racha, mano Vamos lá, mãe Vamos descer Vamos descer Caramba, velho Ô, velho Esse jogo tem que ter um online, mano Serão, velho Esse jogo é obrigado Tem um online, mano Olha isso, mano Beleza Já tá nice, mano Nosso carangão tá bonito Tá style Só que aí O que que pega? O que que pega? É que nós estamos querendo ele pras manobras, né, velho Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui Dei a Lestip Vou vender meu fuscão Cadê meu fuscão? Vou vender o fuscão Fuscão tá na config maravilhosa Se você não viu o vídeo dele ainda Vai lá ver Tem uma playlist imensa aí De bagulho aí Pra vocês verem aí De pixel cat Tá ligado? Ó, pera aí Vamos aqui Cadê, cadê, cadê? Vamos lançar um turbo aqui Esse aqui, ó Eita Não, vamos lançar esse aqui mesmo Eita Prela Agora o bagulho vai ficar de manobra mesmo, hein Deixa eu ver aqui Vamos colocar esse bagulhão aqui Você tá doido, mano? Ficou muito descomodado essa febre aí, velho Já tá com mil cavalo, mano Mil cavalo Não, mil não Tá com 670 e pouco Pera aí Deixa eu tirar eu daqui, mano Que eu tô atrapalhando o rolê aí da questão Aí, ó Da questão Aí Vou ficar aqui embaixo aqui, ó 674 cavalo Sem SEU, sem nada Só meti um turbão ali Que Deus abençoa a América Ó, já vou mexer na relação aqui Vou fazer a relação mais doida aqui, hein Ó, essa aqui é a relação de manobra Relação É, mano Tem gente que vai falar assim Nossa, mas O que você tá fazendo? Fih, eu quero relação pra pegar velô Tá ligado? Relação pra pegar velô Beleza Chevetteira de manobra Tá no jeito Pá Pum pirulito Vamos lá Tá arrastando pro chão É fora, normal Arrastar é É coisa normal Eita, eu não tô indo pro drag não, mano Tô indo pro rolê Vamos pro rolê aqui Vamos testar ele Depois que ele estiver bom, mano A gente vai chamar a galera por racha Deixa eu levantar ele um tiquinho aqui Ó, agora tá sobrealimentado Pesado Caramba, velho É, mano Tá meio lenta essa relação Mas já passou de 200, hein Nossa senhora Bati, ó O garrafamento aí, ó Já tá quantos quilômetros por hora já? Ó Vai bater duzentão O chevetteira vai meter no duzentão É a polícia, mano E a polícia? Eu não tô cagando Eu vou passar pra uma polícia lotada Já tá vindo, filho Pronto Chevetteira agora tá na fuga Chevetteira tá na fuga 250 É, mano Essa relação ficou ruim, hein Ficou ruim essa relação Nossa, minha quarta tá morta, rapaziada Olha, 280 282, 282, 83, 84, 85 Fala 300 Fala 300 Não vai Não vai Vou mexer na relação lá Voltar pra mesa de trabalho Ficou melhor, hein Tá melhorando o bagulhão Tá melhorando Já pegou quase 280 Pegou quase 280 Mano, vou botar aqui tinitro ainda não Dava pra trocar o motor da criança, hein Mano Eu queria ver até onde é que esse motor vai Tá ligado? Vai que esse motor fica bom Vou colocar um ECU aqui, ó Papão, perolito ECU, 1900 Giro Já vai pra D, mano Vou pegar 400 Cai, meu Desgramera Pera aí Vamos botar aqui mais um intercooler 973 cavalos, hein Tô sentindo os dramas disso aqui Beleza Tá É O filtro já coloquei 900 cavalinho Tem um pistão aqui também, ó Pistão Aesonestone 1305 cavalos Show Tem mais alguma coisa pra colocar aqui, não Já coloquei essa parada aqui no chiveteira Mano, esse chivete vai ficar indecente, hein Ó, 95 Eu já vou colocar o de 95 já aqui, ó Apesar que eu guardo cana aqui, mano Atrás, tá ligado? O cano do chiveteira pra mim tem que tá atrás Mas é isso aí 1400 cavalos no chiveteira 2.0 Tá no motor original Daqui a pouco nós troca e vê o que que pega Show de bola? Deixa eu mexer aqui na minha relação aqui Que essa relação aqui tá cocô É Vamos empurrar um pouco mais aí, mano Ó 80 aqui Isso Vamos empurrar aqui também, pá Isso Vamos dar uma empurrada Beleza, mano Vamos ver o que que vai dar Vamos ver se ele tem cacife pra empurrar E tá arrastando o neném O neném arrastando Só fora Vamos lá Mano, eu já vou chamar o mano por racha Eu já vou chamar o mano por racha Pra ver de colher Ô, mano Eu tô gostando desse jogo demais, mano Olha Pera aí, show Deixa eu aumentar aqui É, mano Eu acho que eu vou tomar a bang, hein Ou não Ou não Tô chegando perto Tô chegando perto Nossa, mano Olha, olha 1.400 cavalos Já passou dos 300, hein Olha 340, pai Vou pegar Eu acho que eu não pego esse cara mais não, hein O cara tá andando, mano O cara tá andando, velho Que isso Ó Perdi Ah, é Então Beleza Diz ele que ganhou Diz ele que ganhou 387 quilômetros A gente pegou num chevette, meu irmão Num chevette Tá Perdemos? Perdemos Voltamos pra garagem Agora Agora eu vou resolver essa parada diferente com ele aqui Vou resolver essa parada diferente com ele Ele tá achando? Beleza Vamos colocar nosso V8 aqui Papo por o litro 6.0 Ah, desgrameira 3.500 cavalos Lá vai abobrinha com feijão e arroz, rapaz Me respeita Ah, agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver se o bicho vai Rapaz Eu vou nem botar pneu, mano Vai ficar com esses pneuzinhos aí mesmo que tá nice Beleza? Vamos ver se ele é isso tudo mesmo agora Vamos ver se o cara é isso tudo mesmo agora Ah, me respeita, rapaz Agora o rolê vai ser insano Bora Vai dar bom Eu tenho que levantar o carro, mano A parte de eu ficar levantando o carro aqui que é foda Ó Eu perco muito, mano Eita, eu não botei o kit nitro, véi Ah, passei já, pô 390, mano Eu passei o mano a 390 400, 400, mano O cheveteiro Você tá de brinque, mano O cheveteiro tá metendo 400 e... Mano, olha isso, véi Você tá maluco, só Ai, de coração Você só vem aqui no canal Microsoft Canal de entretenimento automobilístico E eu vou ganhar, né, mano 422 422 422 no cheveteiro Com 3 mil Lá vai pedrinha de cavalo Andes, grameira Eu já dei foi a volta aqui no velocímetro Velocímetro não sabe nem o que que tá rolando, mano Me respeita, rapaz Mano, deu Brasil Mostrando o respeito Tá ligado? 424 quilômetros por hora Entendeu? Poucas ideias 33 mil E, mano O que que vocês acharam do cheveteiro de manobra? Da ideia Ficou nice Não ficou, não? Arrastando, puxou lá fora 3.579 cavalo X1081 V8 O que que vocês acham do cheveteiro? Deixa aí nos comentários Beleza, mano? Vou ficando nessa nesse vídeo Não esquece de deixar bastante joinha, mano Pra eu saber que vocês estão gostando E continuar trazendo Pixelscar Vou tentar trazer todos os jogos aqui E todos os carros Então tamo junto Vai pra playlist lá e fala que veio pelo cabeça de ovo É nóis Valeu